Confesso que te amei Choro, pareço outra mulher, pareço Mas lá chorar por ti não choro Fugir do amor tem seu preço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a ver quem não esqueço Mas lá perdão não te peço Sei que me peças primeiro De rastos até os pés Perdida te adorei Até que me encontrei perdida Agora já não és Na vida, oh meu Senhor Mas foste o meu amor Na vida Não penses mais em mim Não penses Não estou nem para te ouvir Por carta Convences as mulheres Convences Estou farta de saber Estou farta Estou farta Não escrevas mais Nem me senses Quero que tu me diferenças Dessas que a vida te deu A mim Já não me pertences E lá vencer-me Não vences Porque vencidas Porque vencida estou eu De rastos até os pés Perdida Perdida te adorei Até que me encontrei Perdida Perdida Agora já não és Na vida, oh meu Senhor Mas foste o meu amor Na vida Perdida Agora já não és Na vida, oh meu Senhor Mas foste o grande amor Da minha vida